Vim TV Notícias, oferecimento Porto Belo Shop, Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 1569, Centro de Montes Claros. Vamos aos destaques da edição de hoje. Moradores reivindicam sobre a entrega de residências durante reunião da Câmara de Montes Claros. E ainda mãe, filho e mulher são presos por tráfico de drogas na cidade. E mais, tem notícias do esporte pela quarta rodada do Brasileirão, a América empata com o Ceará. E nessa edição a gente vai entender um pouco mais sobre alienação parental. O Vim TV Notícias já está no ar. Olá, durante a reunião da Câmara de hoje, moradores reivindicaram sobre o programa Minha Casa Minha Vida. O atraso na entrega do imóvel e a falta de estrutura dos bairros foram questionados pelos beneficiados. Dois projetos entraram na pauta desta terça-feira. Um deles desafeta um terreno para a construção de um semei no bairro Jardim Brasil. A comunidade está aguardando, a região do Grande Santo Zezinho do Jardim Brasil, a construção de um semei, centro de educação infantil. O prefeito anunciou a construção de seis, que é do projeto pró-infância, e esse ficou fora por causa de uma situação pendente de um terreno. Esse projeto que nós estamos votando hoje, transforma uma área verde em institucional e dá em compensação em outra região da cidade, essa mesma área de 3.900 metros, para se tornar área verde. Na reunião de hoje, contempladas no programa Minha Casa Minha Vida, reivindicaram a entrega das residências do conjunto habitacional Monte Sião 4. Há mais de dois anos, dona Ivonete Soares espera receber a casa e sair do aluguel de 300 reais. E até hoje a gente não tem resposta nenhuma à entrega das casas. As casas estão lá fechadas, os vandalistas não estão entrando, estão roubando, o mar está tomando conta, e até agora a gente não tem uma resposta. Já esta cozinheira foi contemplada com uma residência no Monte Sião 2, mas precisa se deslocar para bairros distantes, para ir a escolas e postos de saúde. Segundo ela, a inauguração do Monte Sião 4 ajudaria centenas de moradores, já que o conjunto, que é vizinho ao dela, possui infraestrutura. Olha, eu moro no Monte Sião 2 há 4 anos, e desde quando a gente mudou para o Monte Sião, o Minas Gerais, o pessoal que mudou para o Minas Gerais logo depois, estamos completamente à mercê. Não temos infraestrutura, não temos um posto de saúde, não temos uma assistência de policial adequada, não temos uma creche. As nossas crianças de 2 anos, 3 anos, tem que pegar um ônibus, que tem ônibus, que nem janela tem, entendeu? Então, assim, um descaso completamente horroroso. E o que acontece? Dentro do Monte Sião 4, eles construíram toda a nossa infraestrutura, porém não liberam as casas. Então, assim, é uma falta de respeito, é uma falta de coração, eles não estão parando para pensar que nós temos deficientes, nós temos crianças que têm problema, nós temos idosos, nós temos, sabe, nós temos muita dificuldade, nós não temos salário. Muitos ali pararam de trabalhar para cuidar dos seus filhos, porque não tem uma creche adequada para colocar. O projeto de lei foi aprovado durante a plenária. Sobre as reivindicações dos beneficiados, o programa Minha Casa Minha Vida, nós entramos em contato com a Prefeitura, mas até o fechamento dessa edição, nós não obtivemos nenhum retorno sobre este caso. E olha só, mãe, filho e mulher foram presos por tráfico de drogas em Montes Claros. Foi na noite desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, as ocorrências iniciaram após uma denúncia anônima, informando que um homem conhecido por Luan estaria guardando e cortando drogas em uma casa, na travessa Ruselino Leite, Ruselito Leite, desculpa. No endereço, os militares apreenderam 18 tabletes de maconha, porções de crack, duas balanças e dinheiro. O suspeito não foi encontrado. Durante a operação de combate ao tráfico de drogas, os policiais foram até o bairro Santa Rita, onde a dona da casa, uma mulher de 27 anos, alegou que emprestou um imóvel para um amigo e que não morava mais, como não morava mais no imóvel, não sabia sobre os casos da droga. Mas o amigo não foi localizado e a mulher acabou sendo presa. Já no bairro Sintra, um homem de 30 anos e a mãe dele, de 55 anos, também foram presos, suspeito de tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos pela Polícia Militar tabletes de maconha, dinheiro. A mulher assumiu ser a dona da droga. E em Janaúba, no norte de Minas, um adolescente de 16 anos foi apreendido, suspeito também de tráfico de drogas, no bairro Novo Paraíso. De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento, os militares abordaram o jovem frente a uma casa com o portão aberto. No imóvel foram apreendidos um revólver, munições intácnicas, uma bolsa vermelha contendo sacos plásticos, além de pedras de crack, maconha, munições, dinheiro e celulares. A mãe do adolescente autorizou que os policiais fizessem uma busca no quarto do menor, onde também foi encontrada uma balança embaixo do colchão. O adolescente assumiu ser o dono do material e que também era comandante do tráfico na região. Todo o material foi apreendido e o menor também foi encaminhado para a delegacia. E no próximo bloco tem notícias do esporte aqui no Vim TV Notícias. É rapidinho, não saia daí. A gente volta já já. Música 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 Música